Música Ar puro, sombra e a presença de várias espécies de pássaros e outros animais. Tudo isso só é possível graças à presença de verdadeiros santuários verdes. Entre avenidas imponentes e uma economia forte, Rio Preto abriga a Floresta Estadual do Noroeste Paulista. No local, é possível encontrar espécies nativas de plantas e árvores, uma área destinada à preservação e pesquisas científicas. São mais de 180 tipos de animais silvestres. O papel da Floresta Noroeste Paulista e na região de São José do Rio Preto é melhorar os índices de vegetação nativa da região, proporcionar incrementos para ampliação do fragmento da estação ecológica, como produzir e difundir pesquisa ambiental. No ano passado, a floresta foi atingida por grandes incêndios. O pior registrado nos últimos 10 anos. Fogo que destruiu 70% da área, chegando até Mirassol e Badibacite. Meses depois, ainda é possível ver o estrago feito pelo fogo. Árvores que ficaram completamente queimadas. Mas, por outro lado, é possível ver também a natureza se recuperando e com a ajuda do homem. Para ir a um plantio como esse, realmente chegue a um ponto e ele possa ir sozinho, pode levar aí de 4 a 5 anos, dependendo do solo, dependendo do tipo de tratamento, de manutenção que foi dado. Recuperação importante para tantas espécies que vivem no local. Mas a floresta também tem o papel de preservar importantes nascentes da cidade. A floresta, depois de formada, ela vai propiciar o aumento do campo de arga dos lençóis freáticos. E, consequentemente, fortalecimento das nascentes. A área da floresta estadual ainda deve receber este ano mais 85 mil mudas de espécies nativas. O SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, é quem vai implementar um projeto com recursos do governo do estado no valor de 1 milhão e 400 mil reais. E tem ações voltadas para a recuperação da área. Investimento que a empresa já realizou no entorno da estação de tratamento de esgoto. No local, foram plantadas mais de 20 mil mudas. A expectativa para este ano é que mais mudas sejam plantadas no local. Além da falta de vegetação criar essa condição onde o solo não retém a água, e a gente tem esses períodos maiores de estiagem, além disso, a não existência da vegetação favorece, por exemplo, a enchente. A única forma de a gente devolver a qualidade, a saúde das matas e das nascentes é recuperando as vegetações do entorno dessas áreas. Preservar o meio ambiente é também garantir o sustento das próximas gerações. Pensar em como as cidades estarão no futuro. Um compromisso que depende, sim, do poder público, mas também da sociedade. Aqui no viveiro municipal, por exemplo, cada família Rio Pretense tem direito a duas mudas de árvores por mês e de graça. Nesse verdadeiro berçário verde, saem dezenas de mudas de árvores nativas da região. São futuras árvores que vão melhorar o ar, trazer sombra e ajudar até a amenizar a temperatura da cidade. A árvore tem papel na cidade e quanto mais nós lutarmos por uma cidade verde, uma cidade arborizada, melhor vai ser a qualidade de vida, melhor vai ser a qualidade do ar, menor vão ser os problemas respiratórios e uma série de outras enfermidades que são causadas pela falta de um ambiente mais adequado, principalmente mais arborizado. Ações simples e que, além de trazer vários benefícios, também garantem que as próximas gerações tenham acesso a uma cidade mais verde, fresca e com um meio ambiente preservado. Por mais tecnologias que o homem tenha, a gente depende de questões muito básicas. A gente precisa de água, a gente precisa de ar com qualidade e a gente precisa de alimento. A partir do momento em que a gente destrói as condições naturais para isso, a gente estaria acabando com o nosso planeta, as pessoas teriam que viver em condições muito subhumanas e, infelizmente, a gente consegue perceber que em alguns locais essas condições estão se deteriorando muito rapidamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto